Olá, tudo bem? Esse é o programa da terceira visão em sua quinta temporada e eu estou aqui para convidar vocês para a grande festa de São Cipriano. Ano passado, vocês viram, o vídeo está aí no ar, como foi feita a nossa festa e esse ano vai haver algumas mudanças, esse ano nós vamos abrir o público para que ele possa pedir, fazer seu pedido aqui no caldeirão que vai ser queimado. Esse caldeirão aqui já fez muita fixaria, muita coisa mesmo, muita bruxaria trazendo esse caldeirão. Ele é poderoso, você vê que ele está marcado aqui com as runas, como você pode ver. Então, o que quer dizer? Você vai, faz seu pedido no site www.druidismo.org.br Lá na parte de contatos você coloca Fé São Cipriano, preenche os dados e faz seu pedido inteiramente gratuito, uma forma de cortesia e de agradecimento a tudo que nós recebemos ao longo desse ano sobre a proteção do meu mestre de São Cipriano. Você, quero fazer uma feitiçaria com o São Cipriano, quero fazer uma consulta com o jogo de São Cipriano, você entra pelo site www.druidismo.org.br contatos, preenche, quero fazer um trabalho com o São Cipriano. Tem gente que é devoto ao São Cipriano. Eu, por exemplo, sou devoto há muito tempo e agora nós estamos podendo fazer uma festa realmente com o qual ele merece. Esse grande mago. E muita gente pergunta para mim, Fábio, o que São Cipriano tem a ver com o Druidismo? Olha só, gente, eu vou gravar um DVD sobre São Cipriano. Não vai se conter só na história dele. Aquela história que está de graça no podcast da Magos, que você pode ver em www.magofalvelins.com.br de graça também. Eu vou fazer um DVD, esse DVD vai ser vendido, que eu vou falar de algumas coisas de magia. Não tem nada a ver com aquele livro que vende por aí, gente. Aquele livro não é nada a ver com o São Cipriano, hein? Quem está tirando onda aí com aquele livro, ó, nada a ver. Então, o segredo da Magia São Cipriano vai ser um DVD que eu vou produzir, junto com a equipe da Magos, é claro, o nosso diretor, com o gravador, a produção daqui da casa. E se você quer colaborar, eu quero, poxa, eu quero colaborar para o vídeo, eu quero colaborar com a casa, eu fui agraciado com o pedido que eu fiz. Pô, você pode depositar na nossa conta Banco Brasil. Maiores informações na MSN druidismo, druidismo216, arroba, hotmail.com. Flávio, eu quero pedir também para as ciganas que vão estar presentes no dia da festa de São Cipriano. Você entra em ciganadruidismo216, arroba, hotmail.com. E fala diretamente com a Márcia, que é ela que vai coordenar essa parte. Flávio, eu quero participar da festa. Essa festa, esse ano, a priori, vai ser para... a priori quer dizer em primeiro lugar. Então, ela vai ser patrocinada. Alguns convites vão ser disponibilizados. Entra de novo em contato com a gente somente pelo MSN, gente. Não entra com o e-mail, porque eu não leio o e-mail. Se botar no e-mail, eu vou encaminhar para o MSN. Então, não perca tempo. São poucos convites. Uma festa reservada. Vai ser totalmente patrocinada. Quem quiser patrocinar, não quer patrocinar a festa também. Mesmo procedimento. MSN ou pelo telefone 77241945, Nextel. Ok? E fala diretamente comigo ou com quem atender, que é a Márcia que vai atender. Você entra em contato ou olha, eu quero patrocinar a festa. E não vou estar presente, porque eu sou de outro estado, alguma coisa. Alguma coisa nesse sentido. Então, você vai receber instruções para patrocinar. E no dia da gravação da festa, que a festa vai ser gravada. Claro, porque com muita parte não vai aparecer. Seus pedidos vão ser queimados aqui. Peça um pedido por pessoa. Ok? Então, aguardo vocês no dia 2 de outubro, na filmagem da festa de São Cipriano. Obrigado.